Hoje, no Dia Mundial do Diabetes, a Unidade Básica de Saúde do Coabão, em Prudente, realizou uma ação de prevenção e controle da doença. Vários profissionais participaram do mutirão de atendimentos, orientações e também exames preventivos. Com 56 anos, a Ivanilda ficou com complicações na visão por conta do diabetes. Descobriu a doença há 10 anos. A mãe teve, as irmãs também, e hoje precisa da insulina. E teve que deixar de lado alguns hábitos, principalmente alimentares. É uma vida que você tem que ter cuidados, né? Você tem na alimentação, né? Você tem que ter bastante cuidado, né? Controlar o diabetes não é mesmo fácil. Wesley também necessita da insulina. O diagnóstico foi quando ele tinha 30 anos. Hoje, com 38, sabe que não dá para descuidar. Tem as complicações e tem que sempre estar cuidando. No Dia Mundial de Atenção à Doença, teve esse mutirão de atendimento na UBS da Coab, em Prudente. Exames de sensibilidade nos pés e aquela conferida na boca fizeram parte do reforço para identificar sinais de agravo. Mais de 260 pacientes diabéticos participaram da atividade. Nós convidamos todos os pacientes cadastrados no insulino, que é o insulino independente, que faz uso da insulina para estar vindo fazer o exame, o bucal, o exame do pé e ouvir as palestras. Ações assim são fundamentais porque o avanço da doença é preocupante. Do início do ano até agora, segundo dados do maior hospital da região, aqui em Presidente Prudente, foram registrados 329 novos casos. Esse número representa 27,5% a mais do que o mesmo período do ano passado. E o sinal de alerta está aceso para crianças e adolescentes com idades até os 18 anos. Do total de casos, este ano, 38% é dessa população. Diabetes é uma doença epidêmica e tem alguns fatores de risco que podem fazer com que isso aconteça, às vezes até de maneira precoce. Quando a gente fala em prevenção, a gente fala em prevenção com relação à obesidade, com relação aos fatores de risco ligados à hipertensão, histórico familiar. Como a doença é silenciosa, pode gerar sérias complicações com o diagnóstico tardio. Foi o que aconteceu com o Antônio, de 67 anos. Mas ele encara com bom humor. Diz que está tudo sob controle. Diabetes tem que tomar insulina e fazer a caminhada de uma hora, pelo menos, todo dia. Porque minha mãe com diabetes morreu com 100 anos e 12 dias. Diabetes é tudo. Mesmo conseguindo levar uma vida normal, o essencial, segundo a médica, é prevenir que o diabetes se manifeste. A ideia é que as pessoas tenham uma alimentação saudável e mantenham-se dentro de um peso saudável. A questão da obesidade é um fator de risco muito importante para o aparecimento da doença. Ter um foco e manter um peso adequado é muito importante.